Ha-ha! Yey! Navio Pirata! Ui-ah! Ah! Oh! Oh! Presente! Piratas! Uou! Oh! 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 Ui-ah! Ah! Tesouro amarelo! Oh! 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 Ele é amarelo! Tesouro vermelho! Oh! 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 Tesouro verde! Oh! 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 O que é o verde? O que é o vermelho? O que é o verde? O que é o amarelo? Vamos lá, fantasma! O que é o verde? O que é o verde? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Uau, um dinossauro verde Massinha azul 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 Ah, dinossauro azul! Ei, não vale! Massinha amarela! Amarelo! Olha, um tubarão amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Minha! Bola amarela! Olha, bola amarela! Olha! Uau! Oh! Uau, dinossauro amarelo! Uau! Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Bola amarelo! Uau, dinossauro amarelo! Ah, sim! Bola amarela! Não toque! Bola amarela! Ah, bola! Sim, bola amarela! Bola vermelha! Bola vermelha! Olha! Tchau, bola vermelha! Bola verde, não! Amarela! Rosa, não! Amarela! Não! Azul, não! Bola amarela! Ah! Bola amarela! Bora! Ah! Ah! Oh! Oh! Bola azul! Bola roxa Bola verde Bola roxa Bola verde Bola azul Não é verde, é azul Não, essa é roxa Não, essa é amarela Bola azul, minha bola azul A bola azul é minha Não, essa é amarela Bola azul Bola azul Bola azul Não, essa é amarela Ah, bola amarela Bola roxa Bola verde Bola azul Muxi Ponda Não, essa é amarela Bola vermelha Bola vermelha Ah, bola verde Ah, bola azul Eeeh Pera verde Minha pera Ah, bola amarela Bola amarela Ah, banana amarela Olha, fruta Olha, fruta Ah, ah Bola laranja Bola laranja Bola laranja Uma laranja Laranja Fruta, fruta Fruta, fruta 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 Sim Não precisa! Ah! 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 Ótimo! Oh! Oh, no! 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 NOM NOM! NOM NOM! NOM NOM! NOM NOM! Fome! Uh oh! NOM! Biscoito embaixo! Oba! Juhu! Pra cima! Pra baixo! Tói! Tóói! 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 Obrigado! NOM NOM! NOM NOM! Biscoito... Embaixo! Legal! Hahahaha! 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 Ah! 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 A... Biscoito! Tá aqui! Vilvido! Tá aqui! Hum! division! Me dá! Ah! 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 Fantasma? Bola... Um... Balão? Hum! Fantasma! Fantasma! Em cima! Fantasma! Fantasma! Embaixo! Fantasma! Em cima! Fantasma! Embaixo! Fantasma! Dodói! Ovo surpresa de cerdos! Ovo surpresa! Ai, como pesa! Como vamos abrir isto? Ah! Abrir! Abrir! Ah! Abrir! Ah! Ah, ah! Ovo surpresa! Que legal! Então vamos abrir. Cuquim, escolhe um. Todos! Todos! Todos não, Cuquim, tem que abrir um por um. O número dois, cor-de-rosa. Ovo rosa. Abrir, abrir, abrir. Surpresa, uma barada! A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar. Por que não tem, por que não tem? As rodinhas lá de trás, a baratinha, a baratinha. Outro! Ovo verde. A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar. A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar. A dona aranha, não quis desistir. Tentou de novo, até conseguir. A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar. Uau! O três, ovo laranja. Abri, abri, abri. Uma surpresa, uma surmiga. Formigas baixam de cinco em cinco pra lá, pra cá. Formigas baixam de cinco em cinco pra lá, pra cá. As formigas baixam com muita tensão, mas porque mergulham com um canhão são tantas gotas que as frutas se pintam ao chão. Igre, abri, 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 abri. Bewee! 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 Morchipanda! Oh! Wow! Trenglangi! Oba! Bewee! 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 Oh! Bewee! 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 Vermelho! Bibi! Chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku! Vermelho! Vermelho! Oba! Oh! Vermelho! Cenora! Cenora? Ah! Bibi! Tchu, 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 tchu... Senhora! Oh! Oh! Amarelo! 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 Oh! 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 Hm? Virgie! Virgie! Oh! Virgie! 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 Oh! Oh! Wow! Achou! Achou! Ha! Ha! Oh! wieder wane,動蠅, circle! thank you! Oh! No, don't worry! Li-la-je! Li-la-je! Ha... Bi-wi! Chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka... Ha! Li-la-je! Ha-ha! Oh! Ha-ha! Vemmelho, cenoura, amarelo, metri, azul, lindas. Ovos de animais surpresa. Oi, Cuquim, eu trouxe um presente. Presente, presente. Calma, Cuquim. Toma. Presente. Oba. Ah! Ah! Ah? Ah! Um. Dois. Três. Bexiga, bexiga. Ah, bexiga. Que divertido. E qual você quer? Eu, 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 eu. Todos, todos, todos. Não, Cuquim. Só pode escolher uma. Ah! Um amarelo. Ovo amarelo. Abrir, abrir, abrir Surpresa, um elefante Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía, foi chamar outro elefante Eu, 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 que favora, escute meu, eu, eu, escute meu Eu, eu, escute meu, eu, escute meu Eu, eu... Eu, eu agora! Três, bexiga vermelha Ah, ah Ah-ah! Ah! Ah-ah! Ah-ah-ah! Oh! Ovo vermelho! Ah? 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 Um... Abri... Abri... Surpresa! Uma vaca! Oh? Ah? 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 Ah! Ah? E uma vaca que faz mu E é mu pra lá, e é mu pra cá Mais! Mais! Dois! Balão azul! Vem! Vem me pegar! Você não me pega! Vem me pegar! Vem! Você não me pega! Venha! Ovo azul! Abrir! 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 Surpresa! Um jumento! Burginho, meu burginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho, ele estará com certeza Pelos em ter um gorro, meu burro está dodói Isso! Isso! Ovos de animais surpresa Ai, Cuquim! Eu trouxe um presente! 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 Calma, Cuquim! Toma! Presente! Oba! Hã? Hã? Um! Um! Dois! Três! Pexiga! Que divertido! E qual você quer? Eu, 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 eu! Todos, todos, todos! Não, Cuquim! Só pode escolher uma Calma, Cuquim! Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía, foi chamar outro elefante Ovo azul! Ah! 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 Oh, vasu! Ah! Ah! Puginho, meu puginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho, ele estará com certeza Pelos em teu gorro, meu burro está dodói Mais, mais, três Vem, vem me pegar Vem, vem me pegar Vem, você não me pega Vem, vem você não me pega Vem, vem Oh! Hum! Ah! Ah! Ia ia oh! Tem uma vaca que faz mu! Ia ia oh! E é mu pra lá! E é mu pra cá! Isso! Isso! Ah-hah-ah-hah-hah! Ah-hah-hah! Ah-hah-hah! Palões! Ah-hah-hah-hah! Palão verde! Ah-hah-hah! Oi, fantasma! Coelho verde! Balão vermelho! Ah! 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 Coelho vermelho! Ei! Pão amarelo! Toma, tomate! Ah! 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 Coelho amarelo! Ah! 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 Verde! Vermelho! Amarelo! Coelho azul! Ah! Ah! Sem Coelho Azul. Coelho Azul. Balão Rosa. Coelho Rosa. Um. Verde. Dois. Vermelho. Três. Amarelo. Quatro. Azul. Cinco. Rosa. É! Boa! ... ... ... ... ... ... ... ... Ah! Ah! Ah!